A moça grávida, tem um filho ali, sentadinho, e ela sai vendendo as balinhas dela. Olha até onde ela foi lá. Moço, por favor. Quantos que tá a bala? Dez reais. Dois? Você tem mais? Eu gostei dessa. Só essa? Seu filho? Você tem quantos filhos? Eu vou ter doido agora, eu tô grávida de novo. Grávida e trabalhando? É. Interessante. É, por isso que eu falo, quando a pessoa não quer trabalhar, não quer mesmo você, no seu caso, estar grávida e trabalhando, levando sustento pra casa. É, graças a Deus. Eu vou ficar com todas. Quantos que tá cada uma? Tá, dois reais cada uma. Dois? É. Eu vou ficar com todas e... Tem a sacolinha? Tem a sacolinha. Tá bom. Ó. Cem reais. Deus te abençoe. E fala o seguinte. Fica com a sua bala. Vende. E pra você conseguir mais seu alimento pra sua família, tá bom? Tá bom. Amém. Amém. Viu? Como que é o seu nome? Alessandra. Alessandra? Você é de Serocaba mesmo? Sim. Eu queria estar pedindo, porque eu faço vídeo pro Facebook, pro YouTube, eu queria estar pedindo autorização pra estar postando e mostrando o seu exemplo. mesmo grávida. Mesmo grávida, você tá levando alimento pra sua casa, porque tem pessoas que tem saúde. Na sua casa você tem saúde, mas grávida e tá trabalhando. Tem pessoas que tá perfeitamente e pode trabalhar e não sai de casa, espera do auxílio. Tá bom? Aí eu poderia estar postando. Pode. Deus abençoe, viu? Eu vou fazer o meu seguinte, vou te dar mais uma ajuda. Oi? Nossa, essa foi nem esperada. Então. Qual que é o nome do seu filho? Qual o nome do seu filho? Braia. Braia. Beleza, Braia? Acompanha lá no Facebook, lá, Elias Motovlog. Elias Motovlog. Beleza? Ó, vou te deixar mais 50. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém. Aí se quiser acompanhar lá no YouTube, Elias Motovlog também. Tá bom? Deus abençoe, viu? Bom trabalho. E parabéns, viu? Amém. Já viu, já? Já, pô. Já abençoe, né? Na correria, né? É. Aí, ó. Mulher grávida. Grávida com criança. E a gente tá aí na luta aí, ajudando o pessoal no semáforo, em todo canto de Sorocaba. E Deus tá abençoando nós também. Beleza? Falou, irmão. Ó. Opa. Deus abençoe. Falou, irmão. Boa ano. Gente. Esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo, não é pra me exibir. Nem nada disso. É pra mostrar que não trabalha quem não quer. Essa aqui é a verdade, entendeu? Gente. Vai lá no canal do YouTube, gente. Ajuda a gente lá no canal do YouTube, ó, gente. A gente, graças a Deus, tá com mil inscritos já. Graças a vocês. Fala a vocês. Vai lá, dá joinha. Se inscreve no canal. E é isso aí. Deus abençoe a gente. Vai lá. Vou deixar aí o link também nos comentários. Eu sempre coloco o link aí. E vamos nessa, gente.